O projeto Salsa UNB, desenvolvido pelo grupo Coração Salseiro, que tem como objetivo a divulgação da dança e cultura latina do DF, desenvolve suas atividades na Universidade no MASC Central, entre a Faculdade de Tecnologia e o Seubinho. Ele começou bem formalmente aqui com um aluno de psicologia que resolveu dar aula de salsa. Ele era monitor de uma academia e resolveu dar aula de salsa aqui na UNB. E aí ele começou bem tranquilo, pegava o som de um centro acadêmico, dava aula numa sala e cobrava uma taxa simbólica. E aí começou, eu fui aluno desse projeto, na época eu estudava relações internacionais. Só que aí, quando ele formou, ele abandonou o projeto, queria mudar de cidade e eu resolvi assumir. Aí na hora que eu assumi, eu comecei a trabalhar mais ideias e ampliar o projeto, transformar ele em uma coisa mais séria, mais multidisciplinar, sabe? Não só aula de dança, mas de cultura também, de história dos ritmos latinos, língua espanhola. Hoje em dia, ele forma outros profissionais também. Então, aqui na UNB, a gente tem já vários professores que foram formados a partir desse projeto aqui. Eram alunos e viraram professores. E agora a gente está com a possibilidade de fazer uma parceria com o DCE, para expandir mais ainda, e também de ir para os outros campos. A gente está pensando em, no começo do semestre que vem já, começar aulas no campus da Ceilândia, Gama e Planaltina. E também a gente acabou, a partir do Salsa UNB, fazendo vários eventos de cultura latina aqui em Brasília. E conseguimos parcerias também com embaixadas, outros órgãos, academias de dança e tal. Então, a gente está bem assim, cada vez mais multidisciplinar e cada vez mais amplo o projeto. Eu entrei justamente para trabalhar um pouco o meu lado tímido, né? Porque eu sou uma pessoa muito fechada, muito tímida. E entrei na Salsa justamente para trabalhar esse lado, assim. Eu vejo bastante resultados. O círculo de amizade aumenta. O hobby, você cria um novo hobby, né? Fica muito melhor, você se diverte melhor. É bem interessante, é muito, muito bom. Eu como entrei nas aulas de forró da UNB, aí um amigo meu me chamava, não, vamos para a Salsa, vamos para a Salsa. Aí, entre o ritmo, musicalmente eu prefiro a Salsa, vim para cá, me viciei e estou aí. Eu vim passar férias aqui em Brasília e na casa de uma amiga. Aí, um conhecido dela me explicou, né? Eu falei que eu queria conhecer um lugar aqui de Brasília, que fechou. E aí, ele explicou que tinha um intensivo aqui nesse espaço e eu vim testar, né? Eu achei muito interessante porque está todo mundo, assim, dedicado, testando. Bacana isso, o professor é ótimo. Eu comecei, parei e agora eu acho que eu pego o ritmo para voltar. O grupo Coração Saliceiro foi também a partir daqui. A gente tinha o Salsa UNB. E aí, como a gente queria expandir também para fora do meio universitário, a gente acabou criando esse grupo, Coração Saliceiro, para poder chamar pessoas de fora também, não só universitários. Para quem tem algum interesse, tanto pela música, quanto pela língua espanhola ou pela dança, que é o nosso foco, venha aqui conhecer o projeto porque é interessantíssimo. É um grupo muito animado de pessoas que as pessoas vão entrando e nunca mais conseguem sair. Acabam formando um grupo bem grande e de amigos mesmo. Então, venham aqui conhecer um pouquinho, façam uma aula experimental, conversam aqui com a gente. Aqui no MASC, na UNB, a gente está tendo agora o intensivo de férias, nesse período de almoço, de meio-dia até duas horas da tarde. E durante o semestre normal da UNB, a gente tem aulas em vários horários também, até no final de semana. Então, podem vir aqui que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá.